Olá, boa noite. A gente começa o Noticidade de hoje falando que Sorocaba deverá ter uma nova opção de captação de água para distribuição na cidade. Hoje, a maior parte do fornecimento vem da represa de Tupararanga. E a ideia é reduzir a dependência desse manancial de 80% para 20%. As obras e melhorias estão no novo plano diretor de água de Sorocaba, que passou por revisões. Entre os principais pontos estão a construção de uma nova estação de tratamento. Hoje, a cidade possui três. Seis novos reservatórios devem ser construídos, além da continuidade do programa de redução de perdas e implantação de um sistema de reuso com foco nas indústrias. Todo plano diretor, ele sempre é balizado num horizonte de 30 anos. Com todo o planejamento do município, crescimento de algumas áreas e com projeções e por aí vai. O principal objetivo é diminuir a dependência que o município tem da represa de Tupararanga. Hoje, 80% da cidade é abastecida pelo manancial. A intenção é desativar duas adutoras. A partir daí, pretende-se aumentar a captação por meio do rio Sorocaba com a nova ETA, que tem capacidade inicial de tratamento de 500 litros de água por segundo. De dois a três anos, nós vamos reduzir a nossa dependência para, no máximo, 50%. E num horizonte de dez anos, a gente tem a expectativa de depender, no máximo, 20%. O novo plano diretor vai ser concluído ainda neste mês e no ano que vem serão elaborados os projetos básicos para colocar as melhorias em prática. A estimativa é que as obras sejam realizadas entre 2023 e 2024. Para ser implantado, o novo plano depende de autorização na Câmara dos Vereadores para a liberação dos recursos. A previsão de investimento é de 200 milhões de reais. Nós temos um sistema de captação, hoje, que abastece Sorocaba de 1930. Já houve por algumas vezes o rompimento de todo esse sistema que colocou, deixou a cidade de Sorocaba vulnerável. Nós vamos garantir para Sorocaba esse abastecimento, para os próximos 90 anos, uma independência nossa, sem abrir mão da Itupararanga. A economia que nós vamos ter de energia, aquilo que nós vamos deixar de gastar na manutenção dessas adutoras, que nos próximos 5, 7 anos a gente venha recuperar esse recurso. Então, é um investimento que acaba retornando para a cidade em 5, 7 anos. Tá certo. Independentemente disso tudo, sempre vale aquela dica de economizar água, né?